O presidente Lula vai hoje ao Rio de Janeiro para posse da presidente da Petrobras e participa de homenagem ao cinema brasileiro. Cidadania e assistência social, o governo federal entrega 21 veículos do Nob Suas a 17 municípios alagoanos. No Rio Grande do Sul, o mercado municipal de Porto Alegre reabre as portas com o apoio do governo federal. Kits de emergência veterinária vão ser enviados para o socorro aos animais resgatados nas enchentes. E veja também, na WEG Simples, lançado o programa para recuperar, ampliar e desburocratizar investimentos no setor portuário brasileiro. Quarta-feira, 19 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre ao vivo pelas redes sociais. E olha, foi lançado o programa Navegue Simples. O objetivo é recuperar, ampliar e desburocratizar investimentos e arrendamentos no setor portuário brasileiro. O setor portuário é considerado fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Por ele, passam mais de 95% das nossas exportações, que em 2023 alcançaram um patamar histórico de US$ 339 bilhões. Para que números como este aumentem ainda mais, o governo federal lançou o programa Navegue Simples. O objetivo é simplificar processos de autorização de terminais de uso privado, a partir da redução do tempo de tramitação processual. A grande essência é desburocratizar essa carteira de investimentos. Hoje, um TUP demorava quase três, quatro, cinco anos. É um retrabalho. Pede documento, troca envelope, puxa para lá, marca a reunião, desmarca. E esse é o nosso desafio, de tirar de três, quatro, cinco anos, a gente reduzir para 12 meses a oportunidade de viabilizar um grande empreendimento, grandes empreendimentos para o Brasil. Inserido no novo PAC, o governo espera que as medidas do Navegue Simples resultem em investimentos de quase R$ 5,5 bilhões. Para isso, nós precisamos ter uma boa infraestrutura, portos eficientes, porque, como aqui foi dito, mais de 95% da exportação é por via marítima. E simplificarmos os procedimentos. Temos dois desafios, que é reduzir custo Brasil e aumentar investimento. O Navegue Simples vem ao encontro desses dois objetivos. Vamos falar agora sobre a ajuda humanitária à terra e anumame. Em audiência pública, a presidente da FUNAI, Joênia Guapixana, falou sobre as ações na região norte do país. Nós temos uma ação contínua de monitoramento e proteção, fiscalização. Estamos ainda continuando tanto a entrega de kits de ferramentas, essas ferramentas aí são para recuperar já as roças, ações de garantia de direitos sociais, a FUNAI faz junto com os outros órgãos mutirões para acesso à documentação, acompanhamento também das ações de saúde. Aqui estão algumas imagens da atuação da FUNAI. Essa entrega, esse voo que está sendo já o próprio governo federal, através de contrato do Ministério dos Povos Indígenas, a MPI, que tem essa contratação de aeronaves e FUNAI vai novamente, faz esse trabalho de distribuição e entrega. As cestas são adquiridas pela CONAB, a FUNAI vai e pega as cestas de alimentos e faz chegar até a comunidade. No ar, o processo de garantia da segurança alimentar ao povo e anumame. A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, realizou dois leilões para a compra de quase 80 mil cestas de alimentos. Os mantimentos serão distribuídos para comunidades que vivem no Amazonas e Roraima. Estas cestas serão entregues até janeiro do ano que vem. E falando em cidadania, as ações de assistência social foram reforçadas em Alagoas. Os ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e dos Transportes, Hernan Filho, entregaram 21 veículos ao Programa de Mobilidade e de Assistência Social. Com investimentos de 6 milhões e meio de reais, as vans entregues a 17 municípios alagoanos vão servir para o transporte de pessoas e das equipes de referência. O ministro Renan Filho anunciou mais investimentos no Estado. São 21 veículos entregues a 17 cidades e a gente tem garantido investimentos em todas as áreas, na saúde, na educação. Agora, governador, eu queria aproveitar aqui a audiência para anunciar que vou colocar recursos para o senhor comprar novas viaturas para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, para fortalecer a segurança pública. Vamos colocar também recursos do Senado Federal para a Secretaria de Agricultura, para a gente fazer o programa Fortalece 2, entregando máquinas, equipamentos para potencializar a agricultura do Estado, que cresce muito e ajuda o Estado a avançar. A gente está liberando um primeiro bloco, na verdade, o ano passado já tivemos liberações, agora mais essas 21 vans que vão servir. De um lado, para beneficiar pessoas com deficiência, crianças, idosos, nos deslocamentos para os serviços da área social. Garantir que a gente tenha também o chamado Crasmovo, centro de referência, ali a equipe poder ir aonde o povo está para poder fazer o cadastro, atualizar, garantir benefícios. E aqui é só um começo, a gente vai trabalhar também outras estruturas. Outros municípios que não estão recebendo hoje vão receber logo, logo, em outros blocos. A gente tem aí uma meta para entregar esse ano mais uma etapa de mil veículos no Brasil e com isso a gente garantir melhoria dos serviços. E olha, por falar em Alagoas, vamos aproveitar para conferir alguns investimentos e políticas públicas do governo federal na capital alagoana, Maceió, Terra Linda, cheia de praias maravilhosas. Vamos usar os dados da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações e programas federais em todo o país. Então vamos ver aqui no telão, Maceió, capital alagoana, tem uma população de mais de 957 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada nas ações do governo federal? A última atualização de dados do Comunica.br, que traz aí os números do novo PAC, mostram que em Maceió, o programa Minha Casa Minha Vida já contemplou 3.800 famílias desde o ano passado. E para isso, o governo liberou mais de 522 milhões de reais em financiamentos. Ao mesmo tempo, o novo PAC Saúde contempla a capital alagoana com duas unidades básicas de saúde, uma policlínica e um centro de atenção psicossocial. No apoio ao agronegócio, o governo federal já assinou este ano, em Maceió, 26 contratos de empréstimo para produção. O volume de recursos liberados para o financiamento passou de 16 milhões de reais. reais. Basta acessar gov.br barra comunica.br para saber essas informações, saber sobre o seu município, o município vizinho, uma cidade ou uma região do país do seu interesse. E os ministros Jader Filho, das cidades, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, participaram do primeiro Fórum de Deputados Estaduais da Amazônia Legal. Jader Filho apresentou as ações do governo federal voltadas para as cidades dos estados da Amazônia Legal, principalmente a disponibilidade de recursos do novo PAC e do novo Minha Casa Minha Vida. Mas o ministro fez um alerta. Segundo ele, é preciso que os municípios apresentem projetos para poder captar aí os recursos. Eu queria deixar claro uma coisa para vocês. Meus amigos, minhas amigas, isso é dinheiro na veia dos estados e dos municípios. Se nós tivermos um ambiente que estimule isso nos estados e nos municípios, o que acontece? É bem possível que esses financiamentos se ampliem para os estados, para esses estados do Nordeste e do Norte. A ministra Simone Tebet falou sobre as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas na região para criar rotas de exportação de produtos brasileiros, inclusive aqueles produzidos nos estados da Amazônia para mercados importantes como China, Rússia e Japão. Há 15 anos atrás, nós podíamos que falar que era sonho distante. Eu quero mostrar com dados o quanto nós estamos próximos da realidade e já começo pelo final dizendo das cinco rotas, se nós nos esforçarmos, e aqui foi falada a palavra união, sem ideologia partidária, nós temos condições de inaugurar três das cinco rotas até final de 2026. Veja a seguir, kits de emergência veterinária vão ser enviados para o socorro aos animais resgatados no Rio Grande do Sul e o mercado público de Porto Alegre reabre as portas. Ações federais ajudaram a garantir a retomada das vendas. Estamos de volta e vamos agora falar do Rio Grande do Sul. A repórter Graciele Bittencourt acompanha as ações federais de reconstrução no Estado e hoje a gente fala sobre o resgate de animais. Até agora, 15 mil foram salvos. Bom dia, Graciele, é com você. Bom dia, Vanessa. Olha, na primeira semana que eu estive aqui no Rio Grande do Sul, logo no comecinho de maio, uma cena me chamou a atenção. As pessoas saíam de dentro da água com seus bichinhos de estimação no colo e muita gente, inclusive, nem queria ser resgatada se não pudesse levar seu cachorro, seu gato, seu animal. Então, isso obrigou os abrigos a abrirem um lugar para pets. Os abrigos começaram a ter a necessidade de ração, de caixas de transporte, também de atendimento veterinário. E olha, de acordo com dados do Ministério Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, 15 mil animais foram resgatados nesse período. Em meados de maio, Vanessa, o governo federal trouxe nas aeronaves da FAB toneladas de ração para os animais aqui do Sul. Além disso, o governo publicou uma portaria liberando recursos para que os municípios adquirissem insumos para os animais vítimas das enchentes. E ontem, a ministra Marina Silva e a primeira-dama, Jangelula da Silva, foram conferir a preparação dos kits de emergência veterinária que serão enviados de Brasília para o Rio Grande do Sul. Vamos ver na matéria? Desde que ocorreu a tragédia do Rio Grande do Sul, as imagens de bairros inteiros debaixo d'água e o socorro aos desabrigados, em telhados e árvores, comoveram o mundo. E os resgates de animais gerou ainda mais comoção. Janja, a primeira-dama, chegou a adotar uma cadelinha abandonada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as forças de apoio chegaram a resgatar cerca de 15 mil animais domésticos. Metade deles já reencontrou a família. O restante está sobre cuidado de uma equipe comandada por 30 médicos veterinários do Ibama. Muitos animaizinhos precisam de alimentação e cuidados médicos, como curativos, remédios e vacinas. Preocupados com a situação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ibama e a Universidade de Brasília fecharam uma parceria com a Fiocruz para enviar kits de primeiro socorro veterinário aos abrigos gaúchos. Nós estamos providenciando, então, um material que dê suporte também a curativos desses animais, muitas vezes chegam feridos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, medicamentos também para controlar parasitos internos e externos e também a microchipagem. Porque uma vez que você identifica esses animais, a gente vai poder encontrar os tutores depois, né, posteriormente. Então, isso é uma coisa importante que as pessoas têm que entrar na rotina de todos nós. O Ibama cedeu uma sala em Brasília para facilitar a tarefa e a montagem dos kits contou com a ajuda de duas ilustres voluntárias, Janja e Marina Silva. A ministra explica que essa ação é um pontapé inicial para uma política pública de cuidado animal. A partir de agora, nós temos um novo protocolo, que não é, digamos assim, apenas socorrer a vida humana, mas todas as formas de vida. Anteriormente, a gente fazia isso também, mas sem que isso fosse uma política pública, uma orientação de política pública, sem viabilização dos meios legais, financeiros, de recursos humanos e de suporte tecnológico e de infraestrutura. Nós queremos cuidar bem das pessoas, né, e cuidar bem das outras formas de vida também. Quando a gente não cuida da saúde dos animais, a gente está negligenciando também a nossa saúde. Serão enviados para o Rio Grande do Sul 40 kits como esses. Cada um deles é composto por três caixas contendo 38 itens. Cada kit vai atender 200 cães e 20 gatos, totalizando 8.800 animais que estão em abrigos à espera de seus tutores ou que vão para adoção depois de castrados. Tudo isso para cuidar e restabelecer a saúde destes animais e promover o controle das zoonoses. Fazendo esse controle das zoonoses, nós estamos cuidando da saúde única, em que se reconhece a saúde animal, das pessoas e o meio ambiente. As coordenadoras da iniciativa esperam concluir o trabalho nos próximos dias, para que a doação esteja em solo gaúcho no começo da próxima semana. Infelizmente, esses eventos climáticos drásticos são o nosso novo normal. E a gente está aprendendo, fazendo. Essa situação no Rio Grande do Sul, as famílias estão voltando para as suas casas, mas os bichinhos, muitos, estão nos abrigos ainda. E isso é importante. Eu tenho trabalhado desde o começo para a gente conseguir recurso. Que a gente possa fazer uma adoção responsável desses animais que estão lá no Rio Grande do Sul e que o Brasil todo possa colaborar com isso. E a gente está aqui nessa ONG de proteção animal, em Viamão, que é na região metropolitana de Porto Alegre. E nós vamos conversar agora com a Aline Orestes, que é a fundadora dessa ONG. Bom dia, Aline. Como está a situação dos animais aqui? Bom dia. Bom, a gente abrigou em torno de 160 animaizinhos das enchentes. A gente já tinha uma demanda muito grande, totalizando 430 animais na ONG. Então, essa logística teve que ser feita por etapas. A gente começou fazendo casinhas para ser a forma mais rápida de ter o espaço para abrigar eles. Depois a gente foi fazendo os canis. Então, agora a gente tem só 10 animaizinhos nas correntes. Essa semana mesmo já estão todos nos canis. E a gente está sempre trabalhando para o melhor bem-estar deles. Mas é uma tragédia que ninguém estava preparado para isso. E como é que você viu essa iniciativa do governo federal de encaminhar recursos específicos para comprar insumos para esses animais vítimas das enchentes? Extremamente importante. A gente já recebeu ajuda com rações. Também a gente precisa desse auxílio para os testes, para a sinomose. Como além desses animais estarem debilitados, essa época do ano é muito propício para essa doença. Também a gente precisa dessa ajuda para vacinação, castrações, que é extremamente importante para liberar esses animaizinhos, não só para os tutores, mas também para lar temporário, que é o fechamento de todo o trabalho da proteção animal. E como faz? Quem ainda tem bicho perdido e quer procurar aqui, ou quem quer adotar, quer cuidar de um desses animais, como é que funciona? Pode entrar em contato no nosso Instagram, arroba 101 Vira Latas. Lá a gente também tem um Instagram específico com a foto de todos os animaizinhos resgatados da enchentes, que é animais salvo 101. E também tem um site onde tem mais de 10 mil animais já cadastrados, não só da ONG, obviamente, mas de outras ONGs e abrigos e pessoas que resgataram esses animaizinhos, que é petrs.com.br. Aline, muito obrigada. Olha, e ontem nós estivemos no mercado público de Porto Alegre, depois de mais de 40 dias fechados, a maior parte dos lojistas voltou a abrir as portas ontem. Vamos ver na matéria que a gente preparou? Voltar a sentir o cheirinho das frutas, do pastel, da erva mate. Ver o colorido dos temperos, o barulho, a conversa, o riso. A vida aos poucos vai voltando aqui para um dos símbolos da capital gaúcha. O mercado público de Porto Alegre é o mais antigo do Brasil e recebe diariamente cerca de 30 mil pessoas. O prédio foi reaberto oficialmente no final da semana passada. Graças a Deus que a gente pode estar aqui hoje já vendo o recomeço. Eu vim poucos dias atrás aqui, aqui está lá embaixo d'água, uma quantidade de lixo, né? E agora nós estamos aqui, gente, recomeçando, mantendo os empregos, todo mundo com esperança. Nessa loja, os clientes começaram a chegar antes mesmo de as portas abrirem. A proprietária Nelly Costa pediu recursos do Pronamp Emergencial. O programa dá subsídio de 40% para as micro e pequenas empresas afetadas pelas enchentes. Na prática, o empreendedor que pegou 100 mil reais emprestados sai do banco devendo apenas 60 mil, já que os outros 40 mil serão pagos pelo governo federal. Além disso, tem uma carência de 24 meses antes de começar a pagar. É uma proposta que, né, graças a Deus e aos responsáveis que encaminharam isso pra gente, né? Vai nos fazer a diferença, com certeza. No Rio Grande do Sul, 434 mil trabalhadores com carteira assinada vão receber um salário mínimo nos meses de julho e agosto. Além disso, foram liberados 1 bilhão e 700 milhões de reais para 538 mil trabalhadores que optaram pelo saque calamidade do FGTS. Com a volta ao trabalho, Maria Ariel sentiu que a vida começou a voltar ao normal. Há poucos dias, ela retornou para a casa que foi alagada no bairro Maitá, na capital gaúcha. E é com os 5 mil e 100 reais do auxílio reconstrução, outra ajuda do governo federal, que ela vai repor parte dos móveis que perdeu. Dá pra comprar alguns itens, já vai ajudar. Pra continuar, né? E trabalhar pra conquistar o restante. Depois de 46 dias, Carolina retomou as atividades da loja que pertence à sua família, há gerações. Um alívio muito grande, assim, poder abrir a loja, reabastecer a nossa loja, colocar os produtos, receber nossos clientes, ter o nosso espaço aberto, assim, uma construção de muitos anos, assim, de muitas gerações da nossa família, né? Só aqui no Norma, mas aí no confeiteiro, 30 anos de trabalho, de construção. Foram as garantias oferecidas pelo governo federal para manter empregos que ajudaram a empresa a não abrir mão dos oito funcionários, mesmo quando tudo parecia perdido. Nesse momento foi muito importante o Pronamp, né? A gente é o que colocou, injetou um valor de novo, porque a gente ficou 46 dias sem faturamento, né? E 46 dias parados. Pro tamanho do nosso negócio impacta muito, né? Impacta em qualquer empresa, acredito eu. E olha, ministros e representantes da empresa responsável pela concessão do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se reuniram no Palácio do Planalto. Os detalhes com o Pablo Mundim. Na reunião dos ministros com representantes da Fraporte, concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, foi discutida a situação do aeroporto em Porto Alegre. Fechado desde a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o aeroporto ainda passa por análises técnicas. Segundo a Fraporte, em quatro semanas será apresentado um diagnóstico da situação do aeroporto, como a pista de pouso e decolagem das aeronaves, equipamentos e toda a área de embarque e desembarque. Para o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, só após essa avaliação será possível determinar prazos para que o aeroporto volte a operar. Só será possível um cronograma definitivo após o diagnóstico. E esse diagnóstico, a Frapor nos informa que não tem condições de nos entregar antes de quatro semanas. Eu, particularmente, saí da reunião bastante satisfeito. Em primeiro lugar, porque percebo de parte de todos e de todas um desejo comum de que nós precisamos reabrir esse aeroporto o mais rapidamente possível. É pra isso que nós estamos trabalhando. Esse é o compromisso do presidente Lula, esse é o compromisso do nosso governo e é nessa direção que nós vamos caminhar. O presidente Lula pediu agilidade na recuperação do aeroporto, já que é fundamental para a retomada da economia e da normalidade do Estado. O ministro de Portos e Aeroportos disse que o retorno das atividades é importante, mas alertou que é preciso ter cautela. É importante que fique claro para a sociedade brasileira que nós estamos lidando com a segurança aeroportuária. Nós estamos lidando com vidas. Seria muito inoportuno e seria um erro de avaliação a gente permitir, através da ANAC, qualquer retomada de operações de voos sem a gente poder ter a segurança da pista. No dia 18 de julho, está previsto a vinda do CEO mundial da Fraport ao Brasil para se reunir pessoalmente com o presidente Lula e acompanhar toda a recuperação do aeroporto Salgado Filho. E a reconstrução de cidades e a mudança climática foram tema de um debate promovido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Rio de Janeiro. As soluções e os desafios para melhorar a infraestrutura de cidades brasileiras e experiências de reconstrução nacionais e internacionais para o Rio Grande do Sul foram debatidas no Rio de Janeiro. O evento, promovido pelo BNDES, marcou 72 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quando a gente olha para trás e projeta mais 72 anos para frente, esse tema vai estar presente no futuro do BNDES e vai ter um papel cada vez mais relevante. E quanto mais compromisso com a agenda verde, com a sustentabilidade, com a descarbonização, menos recursos nós vamos ter que despender para enfrentar a tragédia dos desastres naturais. Mercadante também citou os danos e prejuízos causados pela mudança climática que afeta todo o planeta. 75% de todas as perdas econômicas do planeta hoje são decorrentes de desastres naturais. Se a gente olhar o que isso representa, são 383 milhões de dólares por dia. O passivo acumulado das perdas são 3 trilhões e 470 bilhões de dólares. 3 trilhões e 470 bilhões de dólares. Hoje, as empresas de seguro já não fazem seguro de muitos riscos ambientais. Uma parte daquele quase 200 mil carros que foram destruídos no Rio Grande do Sul não tem seguro. Vai recair o ano sobre a família. Os bancos públicos estão cada vez mais convocados a terem atitudes e ajudarem a construir soluções e repensar a estratégia de desenvolvimento. Para ajudar as vítimas das chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul, o banco lançou algumas ações, entre elas o programa BNDES Emergencial. São 15 bilhões de reais com taxa de juros de 0,6% ao mês para investimento e 0,9% para custeio, até 0,6%, até 0,9%. E a nossa orientação para todas as empresas é procure o seu banco, procure o seu gerente. Por quê? Porque ele tem a memória da empresa. É muito mais rápida, é muito mais fácil do que tentar mudar da instituição. E muitos, inclusive, com dificuldade de documentação, de avaliação do passivo, de risco, do patrimônio. Então procure o seu agente financeiro e o BNDES repasse esses recursos para todos os 80 bancos que trabalham conosco. Para onde? Para as 95 cidades que estão em situação de calamidade das 416 que, de alguma forma, foram atingidas nesse processo. Veja a seguir, estamos no junho Violeta, mês que celebra a importância do respeito à pessoa idosa. E o programa Bom Dia, Ministro, recebe Celso Sabino, do Turismo. A gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. Vamos falar dos direitos e da dignidade da pessoa idosa. Estamos no junho Violeta, mês que celebra a importância do respeito às pessoas com mais de 60 anos. A campanha do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também tem o objetivo de combater a violência e todo tipo de violação contra idosos. No mercado de trabalho, a Cosete, que tem 63 anos, conta que percebeu a preferência pela contratação de pessoas mais jovens. Ah, não, mas então, né? Você tem muita experiência, mas parava aí. A partir dos 40, 50 anos, eu notei que as pessoas não me chamavam do mesmo jeito que me chamavam para fazer projetos e trabalhos e estava relacionado com a idade. Ah, mas você está ótima para a sua idade. Podia só fazer um Botox para disfarçar essas ruguinhas. Ele está muito velho e desatualizado para a função. Infelizmente, a gente vai ter que demitir. O etarismo, também chamado de idadismo, o preconceito em relação à idade, é uma forma de violência contra a pessoa idosa. Esse é o tema da campanha Respeito a Todas as Fases da Vida, do Ministério dos Direitos Humanos. E se a sua liberdade tivesse prazo de validade? A ideia é conscientizar sobre o processo de envelhecimento da população e combater todos os tipos de violência contra os idosos. Nós precisamos ver a velhice, o envelhecimento, como um dado de futuro, não como algo confinado no passado. Precisamos, portanto, colocar essa questão nos nossos discursos, nos discursos das formulações políticas, no desenho das políticas públicas. O Brasil tem atualmente 32 milhões de pessoas idosas, o que representa quase 16% da população. Nos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, são oferecidos serviços específicos para a população idosa, e também de combate à violência contra essa população. Dados do Censo SUAS mostram que são mais de 2.900 CREAS no país. Em 2023, nove em cada dez unidades ofereceram atendimento a pessoas idosas vítimas de violência. Entre os principais tipos estão negligência ou abandono, violência psicológica, violência patrimonial e violência física. Precisamos falar para a sociedade e mostrar que está acontecendo alguma coisa muito errada. É muito errado quando alguém sequestra o cartão da aposentadoria de uma pessoa idosa, ou tira o celular da pessoa idosa, ou acha que porque a pessoa passou dos 60, não pode ter uma vida ativa, não pode beijar na boca, não pode namorar, ou não pode se apaixonar de novo. Imagina transar, né? Então, sim, podemos fazer tudo isso. De 2018 a 2022, o Ministério da Saúde recebeu 121 mil notificações de situações de violência cometidas contra pessoas idosas. As estatísticas também revelam que a maioria das vítimas são mulheres, com filhos e filhas como os principais agressores. O local mais comum das agressões é a própria casa da vítima e grande parte dos casos é recorrente. Quase metade das vítimas são pessoas pretas e pardas. É uma pessoa que está ali no seio do cuidado e é justamente aí que é tão complexo esse assunto. É possível denunciar as situações de violência contra idosos pelo Disque 100. O serviço é gratuito e funciona 24 horas, todos os dias. Essa mudança tem que vir de dentro, tem que começar comigo, tem que começar com você. E aí a gente começa a disseminar isso da melhor forma possível para a sociedade, para as pessoas. Vamos falar de turismo agora, as férias escolares estão chegando e o brasileiro vai ter mais opções de voos. Entre as principais rotas estão cidades litorâneas. Ao vivo de São Paulo, Dimas Soldi tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Oi Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o setor está bastante otimista com as férias do meio do ano. Entre julho e agosto, as principais companhias aéreas que operam no Brasil vão disponibilizar 6.300 voos a mais. Com a Latam, serão 1.750 voos a mais, uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a Gol, serão 2.400 voos a mais, uma alta de 24% também com relação ao mesmo período do ano passado. E com a Azul, serão quase 2.000 voos a mais. E a Azul está bastante otimista e espera uma alta de 140% em relação também ao mesmo período do ano passado. Esses voos a mais contemplam locais bastante procurados por turistas brasileiros. Com relação aos destinos nacionais, os principais locais são cidades litorâneas, especialmente na região norte. Agora, com relação aos destinos internacionais, as principais procuras, os principais voos são para Estados Unidos, Chile e também Argentina. O setor aéreo tem apresentado uma alta nos últimos anos. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, no ano passado, o número de passageiros em voos teve uma alta de 15%, totalizando 112 milhões. Isso, claro, Vanessa, em todo o país. Excelente, Dimas. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. E olha, falando em turismo, Celso Sabino foi o entrevistado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. E a Karine Mello, nossa apresentadora, que comanda o programa toda semana, está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa, ótimo dia para você, ótimo dia para você que está aqui no Brasil em Dia. Vanessa, sabe que as férias estão chegando, o Dimas estava falando aí da animação do setor. E não dá para a gente não perguntar para o ministro das passagens aéreas, né? Passagem cara, a gente sempre acha caro, fica, ah, não posso viajar por causa disso, daquilo. E o ministro disse que, falou, Karine, o negócio é, a dica é, procure com antecedência. E aí, até depois que acabou o programa, fizemos uma simulação para janeiro, para o Nordeste, de fato, você acha passagens ali 400 reais, 400 e poucos reais. Então, de fato, o que a gente precisa é disso. Houve uma redução no valor do querosene de aviação e eu até perguntei para ele se isso impactaria no preço. E ele disse que não, porque são vários fatores que compõem o preço da passagem aérea. Então, ele falou, não, porque as companhias aéreas no Brasil, elas têm um problema, Vanessa, que elas estão cheias de processos. Elas são super judicializadas e isso acaba aumentando o custo das aéreas e aí acaba que sobra para nós, consumidores. Mas ele falou, sim, mas uma estratégia boa é pesquisar com jeitinho que dá tudo certo. Mas a gente falou de muito mais. A gente falou, inclusive, Vanessa, sobre o retorno do Rio Grande do Sul ao setor de turismo. Ele disse que a pasta tem feito um trabalho focado em reconstruir o setor lá no estado, limpar os caminhos para que os visitantes possam voltar ao estado e desfrutar de tudo que os gaúchos têm para nos oferecer. Vamos ver. Nós, especialmente no turismo, estamos muito esperançosos e dedicados em fazer com que essa atividade econômica seja a locomotiva que vai puxar a retomada do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Tivemos o principal gargalo nosso foi a inoperação dos principais aeroportos, especialmente o Salgado Filho em Porto Alegre, que era o aeroporto que recebia mais turistas direcionados às principais instâncias do Rio Grande do Sul. E as principais instâncias turísticas do Rio Grande do Sul são ali na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Gramado. De toda essa crise que foi causada por esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul, nós vamos sair maiores e melhores. Nós vamos sair com mais, sem dúvida nenhuma, três novos aeroportos funcionando, ou novos ou ampliados. E a gente tem trabalhado bastante com a possibilidade da construção de um novo aeroporto ali em Vila Oliva, que fica a 20, 30 quilômetros de Gramado. Estamos trabalhando com a ampliação do aeroporto de Canela, com a ampliação do aeroporto de Caxias. E não tenho dúvida que o aeroporto Salgado Filho, antes do que a gente estava imaginando, vai voltar a operação com força total. E do Sul, vamos falar do Nordeste, que está fervendo com as festas juninas, que é a maior festa brasileira nesse período. O ministro garantiu que esse ano o evento será maior e melhor. Estamos investindo em São João e praticamente todo o Nordeste brasileiro, divulgando, inclusive, com uma campanha promocional, o São João no Nordeste. Campina Grande é um exemplo, também Caruaru, também São Luís. E eu não vou falar aqui qual é o maior São João para não gerar conflito, viu? E o ministro destacou que o turismo no país está crescendo junto com o Brasil, graças aos investimentos no setor e ao reconhecimento internacional do país. Desde a posse do presidente Lula, a imagem do nosso país tem melhorado muito no estrangeiro. A imagem do nosso país tem sido transformada de forma, assim, muito expressiva. Hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país de estabilidade econômica, de estabilidade social, de estabilidade política, de estabilidade financeira. O Banco Mundial, alguns meses atrás, fim do ano passado, reconheceu o país como a nona economia do planeta. E agora, mês passado, já reconheceu que a perspectiva para o fim desse ano é que o Brasil chegue à oitava posição, podendo chegar à sétima economia maior do planeta. O nosso país é um país seguro para se fazer turismo. E quem está falando isso não é o governo brasileiro, quem está falando isso é a maior seguradora de seguro de viagens dos Estados Unidos. É isso. E com relação à segurança no país, o ministro alertou para uma fake news que está sendo divulgada aí no exterior, que o nosso país vive uma guerra civil urbana, o que é uma mentira. O ministro, inclusive, citou uma pesquisa realizada recentemente pela maior seguradora dos Estados Unidos, que foi essa que ele citou aí, que aponta que no ano passado o Brasil saltou 27 posições no ranking de segurança turística. E hoje é o país mais seguro da América do Sul para se fazer turismo. É o segundo das Américas e o 15º país do mundo mais seguro para se fazer turismo. Então, fica a dica. Se informe antes de acreditar no que lê e assiste, antes de repassar alguma notícia falsa. Agora é isso. Bola para frente, boa viagem. E é isso. E que nós todos possamos viajar bastante, Vanessa. Ah, eu vou aproveitar e procurar essas passagens aí. Isso aí, com antecedência. Karine, obrigada pelas informações, participar aqui com a gente. Eu aguardo você no próximo. Bom dia, ministro. Fechado, combinado. Até lá. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.